A pesquisa revela as 10 piores profissões do mundo. Será que a sua está neste ranking? Imagine se este fosse o seu ambiente de trabalho. Agora pense que a sua função fosse provar chocolates. Gostou, né? Mas de quanto trabalho não é tão bom assim, hein? Pouco dinheiro, muito esforço. Será que dá pra eleger os piores trabalhos do mundo? Dá sim, e já fizeram isso. Agora se você trabalha assim, sentado no computador, pode ir tirando o cavalinho da chuva. Não adianta nem chegar pra reclamar com o chefe amanhã não, porque o seu emprego não entrou pra lista. Só entraram pra esse ranking profissões que exigem isso aqui. Que o profissional fique de pé, debaixo de muita chuva, ou no caso de muito sol, e que por causa da correria seja quase impossível sentar por alguns minutos. Salário baixo foi um dos critérios, mas se ocupa o décimo lugar da lista. Concorda? Eu não acho que eu ganhe um pouco, não. Então, é uma profissão que é pesada, mas confiável se trabalhar. E tem coisa mais chata do que expor a própria vida? Tem não, né? Talvez por isso os entrevistadores de pesquisa tenham um trabalho tão difícil. E olha o pessoal da construção civil aí, de novo. Pintores e soldadores também estão no páreo. E trabalhar com esse barulho, hein? Tem mesmo de ser muito apaixonado pelo que faço. A profissão que me escolheu mesmo, desde pequenininho, eu queria ser médica, e desde que eu entrei na faculdade, queria ser pediatra e trabalhar com a bagunça, né? Da emergência, e é por isso que eu tô aqui hoje. Falando em correria, seu José conta que já foi assaltado cinco vezes e chegou a ser esfaqueado. Além disso, já passou por cada uma. Profissões não muito comuns por aqui também foram listadas, como a de instalador de telhados e lenhador. Já ferralheiros e trabalhadores de plataformas de petróleo encabeçaram a lista desse pessoal que, apesar de muito esforço, trabalha feliz. Trabalho fácil, assim, realmente brasileiro. Olha, eu mesma não gosto muito, não. Tem que ter adrenalina. Muita adrenalina, viu? Agora, quer saber o que é pior do que as piores profissões do mundo? É estar desempregado. No Brasil, quase dois milhões e meio de pessoas dariam tudo pra ter uma profissão de que reclamar. Então, mesmo não sendo o trabalho dos seus sonhos, alegre-se. Melhor com ele do que sem ele. Trabalho de ouro. Já na linha das melhores profissões, está sem dúvida de ator de Hollywood. Segundo um ranking da revista Forbes, o ator mais bem pago do ano passado foi Leonardo DiCaprio, que recebeu o equivalente a 120 milhões de reais. Em seguida, Johnny Depp, 80 milhões. E Adam Sandler, com 64 milhões. E Adam Sandler, com 64 milhões. Arigua de ouro.